Oi, você, gente linda, que vai fazer concurso para o TRT Rio Grande do Sul. Coisa linda esse concurso, coisa linda essa terra, é só o ruim é o frio, né? Mas tu resta tranquilo, com o dinheiro do TRT no bolso, tá tudo tranquilo, a gente pode comprar casaco, né? Maravilhoso. Estou aqui para comentar o edital do TRT Rio Grande do Sul na parte de administração. Você que não me conhece, professora Elisabeth Moreira, sou de administração. E a gente teve uma carga boa, tanto para o analista, a área administrativa, na área administrativa, quanto para o técnico, para o nível médio. Agora tem uma coisa boa, muito boa. Primeiro, a mesma matéria que caiu para o analista, caiu para o técnico. Então, se você puder fazer os dois, ótimo, você já está eliminando. E ele colocou o título, só mudou o título. A administração pública e no técnico, acho que ele botou noções de administração pública. Se você for olhar o conteúdo, minha gente, é exatamente igual. E, na realidade, de administração pública tem muito pouco. Tem muito mais de ferramentas da gestão privada, a parte de estrutura organizacional, a parte de planejamento, a parte de gestão por processo, gestão de contrato. Gestão de contrato, isso é mais da pública, mas gestão por processo, gestão de projetos, gestão de desempenho, que são todas as ferramentas da gestão privada que a gente está usando hoje no serviço público. E aí você tem igualzinho. A única diferença nessa disciplina é porque no técnico caiu princípios gerais da administração pública, que é aquele nosso legalidade, impessoalidade, que é o limpe, que está lá no artigo 37, que é de direito administrativo. Então, é a mesma coisa. Você já estudou para analista, você vai estudar para técnico. Aí você vai dizer assim, e para técnico, daí as questões. Gente, por favor, FCC, tá? FCC não diferencia. Ela não vai fazer uma prova mais fácil porque é técnico, não. Pelo contrário. Você sabe, você vem estudando questões, e você sabe que a FCC, às vezes, coloca questões mais treches na prova de técnico do que na prova de analista. Então, não olha para isso. Quando você estiver fazendo as questões, não olha nem para o cargo. Você olha para onde? Fazer as questões de administração referentes àquele assunto. Esquece esse negócio de cargo. Você vai concorrer para passar. E você tem que se dar bem, saber a matéria toda, que isso é importante. E aí vamos falar um pouquinho de analista. Além dessa matéria de administração pública, para o analista ele pediu noções de gestão de pessoas. E aí ele colocou, carregou, em todos os assuntos ligados à gestão de pessoas, os modelos, a gestão estratégica de pessoas, que é o que falamos sempre. Inclusive, pode ter certeza que vai ter uma questão sobre essa coisa da gestão estratégica de pessoas. Sempre que a FCC coloca isso no edital, ela coloca uma questão ali. Parte de planejamento, de clima e cultura, todos os assuntos da área comportamental, a parte de clima, cultura, gestão de processos de mudança, a parte de diagnóstico organizacional é tranquilo, porque, quem sabe, planejamento estratégico usa as mesmas variáveis para o diagnóstico na parte de gestão pública, na parte de gestão de pessoas, ligada à estratégia. Então, nada difícil, está certo? Nenhuma novidade. Tranquilo. Você pegando aí um livro de gestão de pessoas, o livro de que a Venata, então, o meu livro, você vai bem e você consegue desenrolar as questões, a parte de gestão de pessoas. Para técnico, para técnico também não vem novidade. Esse assunto que ele colocou com o título de gestão pública, ele botou noções de administração pública e gestão pública. Aí o Caba olha assim e diz, poxa, Bete, noções de administração pública e gestão pública não é a mesma coisa? Administração e gestão não é a mesma coisa? É, claro, mas ele colocou conteúdo diferente embaixo. É isso que importa, esquece o título. O que importa é o que o conteúdo de administração pública é aquele, praticamente, de ferramentas de gestão privada. E o conteúdo de gestão pública é todo relacionado ao Poder Judiciário Brasileiro. Ele bota a Resolução 70, ele bota a parte também de administração financeira e orçamentária, ele bota alguma coisa de pessoal, bota competência interpessoal. Aí ele bota uns assuntos mais diferentes, mais ligados à gestão pública. E mais ligado à gestão do Poder Judiciário Brasileiro. E aí fala um pouquinho de orçamento. Então é diferente. Não pensa assim, ah, foi erro do edital. Foi nada de erro. Na verdade, se você quiser estudar tudo junto, administração pública, gestão pública, como se fosse, é tudo, está tudo interligado, está tudo relacionado. E claro que aqui no CERS você vai ver isso comigo. A gente vai fazer questões, a gente vai detalhar, vai ver as palavrinhas do bem que tem para cada assuntozinho, para cada matéria dessa, que quando a gente enxergar, a gente diz, esta é a resposta correta, que é o mais importante. A gente estuda, é uma excelente oportunidade, é um excelente concurso. Lembrando sempre disso, que eu costumo dizer, já que eles abrirem para técnico e analista, não olha nem para o cargo na hora de fazer as questões. Está certo? Ah, porque é técnico. Nada disso. Está certo? Porque a gente sabe que a FCC, quando ela faz isso, ela às vezes aprofunda mais na prova de técnico. Pode ser que venha água com açúcar, mas pode ser que venha muito mais profundo, como eu já vi em várias provas de tribunais. Está bom? Qualquer dúvida, estamos aqui no CERS, à sua disposição para o que você precisar da gente com relação à administração pública, à gestão de pessoas, à administração de materiais e à administração geral. Está bom? Cheiro no teu coração, bons estudos e muito sucesso. Força, fé, que a vida de concurseiro não é fácil, mas é um grande privilégio que você tem de poder estar estudando para concurso e tentar alcançar esse sonho que é ser servidor público. Tchau!